. Vem lá pela direita. Feito! Gol! Gol! Internacional chegará com Wellington Paulista. A jogada bonita lá pela direita. Gilberto colocou na área. Wellington Paulista, como matador, empurrou a bola para a rede. De prima! Aperta o placar no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Um para o Internacional. Está aí o homem do gol. Camisa 9, Wellington Paulista. Pertinho para o do Alessandro. Agora o Alex. Tem espaço de novo para a esquerda. Feito! Gol! 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 Internacional chega lá com... Alex Camisa 12! Esse é o canhão do Alex! O velho Alex! Voltou a bater com a perna esquerda com aquela potência que o torcedor colorado conhece. O velho do Alex se encontrou lá pela esquerda o jogador Fabrício. Ventou para correr o Jorge Henrique. Já dentro da área colocou o Eitor Paulista. Feito! Gol! 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 Internacional chega lá com o Wellington Paulista mais uma vez! abenço para o Jorge Henrique aí para a área e o Wellington Paulista. Vamos ter que fazer um centro avante! Empurrou de primeira bola para o fundo das redes! Para a alegria do técnico Abel Braga! E um abraço do Wellington Paulista!